Graças e paz, família, forte abraço a todos aí, irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma viração do dia, mesa preparada, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, dia 26, que bênção, que privilégio, a gente poder, num tempo de viração, em todos os sentidos, a gente poder ter comunhão e desfrutar isso, enfrentar nossas virações do dia, em amizade, em comunhão, em fé, em testemunho, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço pra todo mundo aí que tá chegando, e como diz o Caipira, boa noite, muito bom aí, e a gente poder desfrutar tudo isso em família, e tempo de comunhão mesmo, e vamos chegando aí, tempo ainda de você também convidar outros irmãos e irmãs, pra estarem junto conosco aqui, então, tá tudo certo aí, irmãos? O pessoal tá falando do áudio aí, às vezes tem que entrar e sair de novo, Almir, amigo, tô aqui, contagem regressiva total, pra gente se encontrar aí em Brasília, se Deus quiser, quinta-feira, dia 29, celebração da unidade aí, a gente vai postar aqui o convite, endereço, horário, tudo, momento profético, tempo profético aí, a gente vai estar em Brasília dia 29, pra mais um encontro da unidade, celebrando a unidade aí com os irmãos de Brasília, e tempo muito especial, bem pertinho já da viração do ano, estamos muito alegres com isso, se Deus quiser, a gente tá junto aí, lá no clube árabe-libanês, né, só o local, só o endereço já é muito profético, não é isso, amigo? Confirma aí, né, lá é o clube árabe-libanês, não é isso? Então, é um tempo muito especial, a gente tá mesmo assim em contagem regressiva, pra ver essa hora chegar lá e a gente ter esse tempo de comunhão e oração, testemunho, bem pertinho ali do aeroporto, facinho de chegar, estacionamento, associação árabe-palestina, não é nem limaneiro, então, árabe-palestina, e muito bom, se você quiser já ir procurando aí, no seu localizador aí, né, associação árabe-palestina, a gente vai estar lá, e juntos, e vai ser muita bênção, meu Deus. Branquinho, Branquinho tá aí, lá em Santa Catarina, abração prolongado pros irmãos aí, viu, todos de Floripa aí, aguado aí, vi que você passou o Natal aí com a congregação, dia 25, tempo maravilhoso, testemunho bendito, muito bom. Amados, vamos ter uma palavra de oração, clamar mesmo pra que Deus nos oriente nessa semana aí, que nós estamos considerando, né, o princípio do vimos a sua estrela, vimos a sua estrela, isso é um princípio, né, por quê? Porque é um princípio que se aplica à nossa vida, assim brilhe a vossa luz, Paulo escrevendo aos filipenses diz, então agora nós resplandecemos esse mundo em trevas, como astros, como luminários do mundo, então nós temos que fazer brilhar a nossa estrela, ser uma estrela reluzente, né, que testemunha, que revela o lugar, que indica o caminho, que inspira a pessoa, então quando a gente tá falando de os magos chegarem e disseram, onde é nascido o Salvador? Por quê? Porque vimos a sua estrela, então essa estrela, essa luz que ilumina, ela indica o lugar onde a pessoa redentora está sendo formada, para inspiração, para gerar fé no coração de todos, então há um lugar e nesse lugar há uma pessoa que floresce, uma pessoa que nasce, que vem à luz como expressão daquilo que é a vontade, o propósito eterno de Deus para todo homem, para todo filho e filha. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos inspirou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos colocou para sermos essa pessoa em Cristo. Nós somos novas criaturas, nascidos não da carne nem do sangue, mas nascidos do Espírito segundo a Tua palavra, para sermos corpo vivo de Cristo, Cristo sendo formado em nós e revelado através de nós, para que assim a nossa luz brilhe. Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem e Ele deixou em nós o seu Espírito, para que assim como Ele é a luz, nós sejamos luzes, luminários, luzeiros e que as pessoas vejam a nossa estrela e possam saber exatamente o lugar onde encontrar a pessoa que vai inspirar, que vai revelar o caminho, porque quem vê um filho do Senhor, vê o Pai que o enviou. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. É com alegria, com ânimo, com muita disposição, com fé renovada que a gente quer repartir esse tempo aqui com vocês. Amém. Lembrando que quarta-feira todos aqueles que se inscreveram aí para o curso Espiritualidade Transformadora segue a aula normal. Na quarta-feira agora é o nosso encontro de perguntas e respostas, um tempo assim muito especial. e seguimos a programação normal semana que vem. Aula também normal na quarta-feira. Espiritualidade Transformadora. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 1. Nós vamos meditar no Salmo 1 para seguir nessa reflexão de modo bem prático todo princípio de semana. A gente discerne aqui um princípio que é orientador para a nossa semana, para a nossa vida e depois, dia após dia, de segunda até sexta-feira, a gente vai refletindo e colocando isso em aspectos práticos. Então no Salmo capítulo 1, no Salmo 1, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então, está vendo? A bem-aventurança, ela aponta para o lugar e para uma pessoa. Então, por isso que o texto que a gente leu lá em Mateus, quando os magos dizem onde é nascido. E aí, diante da interpelação lá de Herodes, ele diz, Por quê? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Então, a luz de Cristo brilhando em nós e nos fazendo mais do que seres iluminados. Então, nós não somos apenas iluminados, nós somos luminosos. Assim brilha a vossa luz. Não é simplesmente o reflexo da luz de Cristo, não é a luz de Cristo brilhando através de nós. Então, nós não somos só reflexivos, nós não rebatemos a luz de Cristo, não. Nós trazemos a luz de Cristo. Então, nós somos iluminados e somos luminosos. Nós fomos amados e amamos. Então, não é simplesmente celebrar o benefício recebido, mas é assumir a responsabilidade transmitida. Então, nós não somos apenas seres que foram iluminados ou que refletimos. Não, nós manifestamos. Então, nós comungamos a natureza luminosa de Cristo e aí a nossa luz tem que brilhar. Então, nós não transferimos responsabilidade, nós assumimos responsabilidade. Então, a bem-aventurança não é para que a gente celebre o fato de ser bendito. Então, Deus prometeu para Abraão que ele seria bendito, mas ele seria abençoador. Então, a bem-aventurança implica numa condição de replicabilidade. Uma condição de replicabilidade, de gerar, de conceber, de dar à luz, de manifestar, de transmitir, de comungar. Agora, essa bem-aventurança tem por princípio, por origem, o fato de que ela tem uma fonte referente absoluta. Amados, o evangelho não pode ser adaptado. O evangelho não pode ser ajustado. Tem muita gente recriando um evangelho para si mesmo. Tem muita gente adaptando o evangelho, fazendo um copia e cola. Então, muitas pessoas estão colando partes do evangelho na sua vida. Não, o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, o evangelho não é o poder de nos ajudar naquilo que a gente precisa. É o poder para nos transformar na pessoa que nós fomos feitos para ser. Muitas pessoas buscam o evangelho como se ele fosse uma ajuda para anexar, para trazer, para acoplar algum benefício. Então, muita gente vê no evangelho um acessório. Então, o evangelho vai me assessorar ou vai me ajudar, porque ele vai anexar, ele vai juntar a minha vida àquilo que está me faltando. E não, o evangelho é a semente, é a origem, é o absoluto de Deus que forma a pessoa espiritual. Então, a bem-aventurança está em meditar, se alimentar e viver conforme esse evangelho. Então, nós não conciliamos, não há conciliação entre o evangelho e a sabedoria humana, entre a forma humana de pensar. Por isso, eu tenho que ter a disposição, a disposição, me posicionar como quem sacrifica uma maneira humana de pensar para ser transformado pela renovação, pelo novo nascimento, pela nova formação do nosso entendimento, para que eu possa experimentar a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Então, não tem como viver o evangelho associado a outras formas de pensamento e ideias. Então, ele diz, não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escanecedores. Então, nós não comungamos, nós somos solidários à pessoa humana, mas nós não comungamos à forma natural humana de pensar. Então, nós não somos juízes do ser humano numa postura condenatória, nós agimos com misericórdia, mas entendemos que a maneira humana de pensar é ignorância. O homem só pensa do jeito que pensa porque ignora, desconhece, despreza a mente de Cristo. Então, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós andamos de acordo com a mente de Cristo revelada na sua palavra, ou nós andamos com a maneira humana de pensar. E um homem dividido entre dois pensamentos não prosperará. Então, quem tenta conciliar essa forma humana de pensar com a forma Cristo de pensar, ele não vai prosperar, ele vai se esforçar muito e não vai chegar. Então, é perda de tempo, amado. É perda de tempo. Você está perdendo o seu tempo quando você tenta conciliar dois pensamentos, formas tão radicalmente opostas, porque são de outra natureza. Então, não é? O evangelho não se associa, ele não tem jeito de me excluir, de misturar, de prostituir o evangelho com a maneira humana de pensar. Agora, eu não tenho que usar o evangelho como pau de bater em doido, como uma coisa para violentar, para agredir, para disputar opiniões. Não. Eu tenho que viver o evangelho com a mais profunda e absoluta paz, de modo que eu posso abraçar o incrédulo, o idólatra, eu posso agir com misericórdia sabendo da ignorância ou da desobediência dele, mas não comungando a sua forma de pensar. Eu tenho uma relação afetuosa, paciente, longânima com o ignorante, não quer dizer que eu estou me associando à maneira dele de pensar. Nada disso. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar aqui nessa introdução de hoje, para a gente entender esse princípio, o princípio do vimos a sua estrela, é que nós não somos uma consequência, nós somos uma referência. Irmãos e irmãs, parem de viver como uma consequência. Nós não podemos continuar responsabilizando as pessoas, as circunstâncias, a vida, a nossa própria história. Quem fica murmurando, se queixando, lamentando a sua história, dos seus traumas, das suas vivências, das suas experiências humanas, ele está se confessando uma consequência. E desde o advento de Cristo, desde que Cristo entregou a vida por nós, desde que ele deu a vida, desde que Cristo deu a vida e derramou o seu Espírito sobre nós, é para que a gente possa viver essa condição do nascer de novo. não é uma reforma, não é uma mudança na maneira de pensar, é uma transformação na natureza da pessoa. Então agora eu vou pensar uma outra forma de pensar, porque eu estou sendo movido, levado, conduzido de uma outra natureza. Eu não sou mais uma consequência. Eu era uma consequência, eu era uma consequência de pecado, eu conheço de ignorância, eu era uma consequência hereditária, mas agora o Espírito que está em mim está formando um homem espiritual, de natureza espiritual, um homem segundo Cristo, e eu não sou mais uma consequência, nós somos uma referência. Nós somos os luseiros desse mundo. Amém? Por isso que é uma árvore bem plantada, e essa árvore plantada é junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto. Ela dá o seu fruto. Então, ela entrega. Lembra que a gente conversou bastante na semana passada, não são nossos feitos, é a nossa entrega. Então, o que uma árvore faz? Ela consuma uma entrega. Então, a árvore, ela não realiza feitos, ela consuma uma entrega. Então, na vida, nós estamos aqui para consumar, para completar, para alcançar o absoluto da nossa entrega. Então, todas as nossas realizações são no sentido de evidenciar, manifestar, dar testemunho, completar, atingir, alcançar o absoluto da nossa entrega, para que a nossa vida seja compartilhada e desfrutada pelas pessoas. É a luz que ilumina. O que a luz faz? O que a luz faz? A luz ilumina, inspira, orienta. Então, no sentido prático, você vai falar assim, o que a luz faz no sentido prático? O que ela realiza? Ela dá condições de realizar. Ela coloca no lugar de realizar. Ela aponta, ela indica, ela mostra, ela direciona. para o lugar onde tudo quanto nós fizermos prosperará. Então, ele vai concluir o Salmo 1 aqui, ele vai dizer assim, e tudo quanto ele fizer prosperará. Tudo. Então, está aqui no versículo 3 do Salmo 1. Então, amados, quando a palavra de Deus fala dessa estrela que brilha assim, brilhe a sua luz para que vejam a sua estrela, e saibam desse lugar, o lugar para onde a gente leva as pessoas, no sentido de inspirar, de conduzir, de promover, de dar condições, de estimular, de potencializar, é um lugar onde tudo prospera. não é alguma coisa. Deus não quer que você seja próspero em uma coisa e fracassado em outra. Não tem meia bem-aventurança, não tem 30% de bem-aventurança, não tem 10% de bem-aventurança. Não tem um ser 10% bem-aventurado, não tem um ser 90% bem-aventurado. Tem gente que acha que é 90% bem-aventurado e que está bem melhor do que gente 10% bem-aventurado. Eu vou te falar uma coisa para você, amado. Em nome de Cristo e Jesus, na graça de Cristo, gente 90% bem-aventurado ou 10% bem-aventurado, não é bem-aventurado. Porque a bem-aventurança é plenitude. Não existe uma luz que brilha pela metade, ou ela brilha intensamente, ou ela não é luz. Então, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, assim brilha a nossa luz, para que as pessoas possam ver a nossa estrela como o luzeiro do mundo e a gente ser essa referência de absoluto, essa condição inspiradora para que isso conduza, isso leve, isso estimule, isso promova, isso incentive as pessoas a serem bem-sucedidas em tudo quanto fizerem, tudo quanto fizerem será bem-sucedido. Amém? Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, hoje foi só uma palavra aí de introdução, de reflexão, fica garradinho com a gente aí, amanhã, se Deus quiser, Salmo 1, e a gente vai estar observando, meditando sobre alguns aspectos práticos do que que quer dizer essa estrela que brilha, essa árvore que floresce, essa pessoa que acontece nesse lugar de virtude. meu primo querido Vilmar, recebi sua mensagem de Natal, vou devolvê-la aqui ao vivo, em viva voz, um abração pelo seu afeto, seu cuidado, sua atenção, sempre, e forte abração, querido, tivemos lá, é bom você saber, tivemos com meu pai lá no sábado, um Natal maravilhoso com ele lá, muita virtude sendo compartilhada, e foi tremendo lá, a gente comemorou o Natal, no almoço de sábado, e passamos o dia com ele lá, então eu sei que essa notícia alegra o seu coração. Antes da gente encerrar, vou responder a Renata aqui, que fez uma pergunta aqui, o jejuar vai nos ajudar? Desde que jejuar não seja abstinência de alimento, mas seja dieta, porque o texto começa falando de um jejum, que ele está dizendo assim, aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, então o que acontece? Muita gente pensa que jejuar é ficar sem comer, não, jejuar é mudar de alimentação, então não adianta você ter uma abstinência de alimento, porque isso vai produzir a fraqueza física, não, o jejuar significa, eu vou deixar de alimentar uma área da minha vida, eu vou deixar de dar atenção e prioridade a uma área da minha vida, e dar atenção à área que está lá mais deficiente, então não adianta você deixar de alimentar a sua carne, se você não estiver gastando tempo equivalente, ou até mais e mais atenção, em alimentar a sua alma, e alimentar o seu espírito, então jejuar não é regime, jejuar é dieta, então o jejum ele tem que, ele é caracterizado pela meditação, pelo aprendizado, pela reflexão, pelo aprendizado da palavra de Deus, e não simplesmente pelo autossacrifício, quase que num espírito assim de automutilação, tá bom? A gente fala mais sobre isso, mais pra frente, um forte abraço pra todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, valeu, um forte abraço.